Opa, e aí? Tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como pegar os itens dos eventos Como pegar os itens do evento, tipo, eu não sei qual é o item que dá pra pegar aqui Porque eu vi um vídeo lá do cara pegando, só que não mostrou os itens Então vamos pegar aqui com vocês, então eu vou pegar aqui com vocês e vou mostrar aqui como que pega Eu vou deixar o link do mapa aí na descrição e vamos lá Então deixa o like, se inscreve aí no canal e tamo junto Ó, você vai nascer aqui, aí você vem aqui, eu acho, né? É, ganha em prêmios, iniciar a corrida É, eu acho que é em ganha em prêmios, né? Fique para interagir É, cliquei, agora eu não consigo andar, né? Vamos esperar, eu acho que tem que esperar um pouco, né? Porque, aqui ó, aí você vai aqui, saia do chão Aí tá aqui, qual senha base pra proteger melhor a conta? É, sei lá, cara, vou tentar essa daqui, ó Não, vou tentar um, dois, três, quatro, só de zoeira Enviar Ixi, não foi Eita, eu, lembrando que eu acho que não precisa ser respostas certas Bom, eu acho, né? Bom, isso daqui eu vou marcando qualquer coisa, cara Ó, vamos lá, só que demora, velho Aí, foi Qual das etapas a seguir não faz parte da criação do Speed? Cara, sério, eu não sei de nada aqui das respostas, velho Eu só tô marcando mesmo, mas tá de boa Só que tá demorando, velho Pra publicar eu só vou lá É, sei lá Bom, voltou a mesma pergunta aqui Então, eu acho que aquela resposta lá tava errada, né? Não era bem a resposta Eita, cara, sei lá, mano É Qual senha baixa é melhor pra proteger tua conta? Senha top Ah, meu Deus, velho Aí, correto Muito bem Foi uma, né? Pelo menos Para mover o objeto de gestão específica Você deve Ah, pera menos Sei lá Usar teclado Não era bem a resposta Até que outra Meu Deus, cara Meu Deus, cara Nossa Correto Muito bem, GG E aí, agora? Que que aconteceu, mano? Eu não sei, velho E eu tô lagadão Minha internet tá uma merda agora Beleza, mano Consegui aqui a primeira Ganhei a... O negócio lá A ombreira Eu não sei o nome desse negócio E vamos lá pra segunda, velho Eu não tô prestando muita atenção Na pergunta Vou prestar atenção agora, né? O que você deve fazer Durante o teste de jogo? Vê se por causa É, acho que foi daqui, né? Verificar se tudo tá correto Ah, meu Deus, cara Ué, que eu nem li o resto É, né? É, todas as opções anteriores, né? Aí, correto Muito bem Vamos lá Próximo aqui Os que colocaram Qual explorador? Garagem Mano, sei lá, velho Speed de jogador Eu não sei Eu tenho preguiça De responder isso Não era bem a resposta Tentei outra pergunta Primeiro faço Encaixar Encaixar Ah, velho Eu vou colocar qualquer uma, cara Coloca qualquer uma aí Que alguma vai aparecer, velho Eu tenho preguiça De ler tudo Mas É, tá de boa, velho Mas eu também só tô errando, velho Meu Deus do céu Envia Ai, vai Caraca, Eduardo Meu Deus Ó, eu vou nessa daqui, ó Espaço de trabalho Só que Eu acho que vai tá errada, né? Mas Tá de boa Próximo aqui Eu construí trabalho Acho que é falsa essa daqui Vamos lá Enviar Correto Muito bem Consegui Essa daqui eu não sei Eu já fui em garagem Eu acho que é essa Então É, e tempo de trabalho Eu acho que é Não É, velho Vai essa daqui mesmo Eu sei lá, cara Peça da Speed Enviar Meu Deus É garagem, cara Bom É a única que não foi Aí, correto Muito bem Minha internet tá uma merda, ó Dá pra ver aqui, ó Mas tá tudo bem, ó Consegui aqui o próximo item Não tá mostrando aqui Porque não carrega, ó Consegui um embleminha aqui Porque minha internet Tá meio ruim E ainda tá carregando aqui, ó O item que eu consegui Bom Eu acho que devia carregar, né? Mas Tá tudo bem, né? Vamos lá pro próximo Clicar para interagir aqui Vamos lá pro próximo Então Não se esquece de deixar o like E se inscrever aí no canal, hein, mano Para outros possam acessá-lo O jogo deve ser Identificado É Público, né? É Óbvio isso daqui O inscrito O bró O z-call Cara Isso daqui eu não sei Eu não mexo muito com isso Mas Tá bom Vamos lá Próximo aqui Epa Vou marcar a primeira Não, era pra me marcar Eu vou marcar todas aqui, ó Porque, né? Aí foi GG Consegui a próxima aqui, ó A que caiu agora Eu acho que é um pet Nem sei o que é isso Ganhei um embleminha aqui também E vamos lá pro próximo Próximo aqui, ó Vamos lá Eita Isso daqui é inglês Ah, aí é tenso Aí é tenso Correndo Ih, acertei Isso daqui Aí Nossa Ai que delícia Ai que gostoso É, essa daqui eu acho E acertei Nossa, eu acertei todas Doido Ou era todas as respostas Corretas Porque eu dei muita sorte, né? Se não era Mas tudo bem Ganhei isso daqui Eu acho, né? Esse treco aqui E é da hora, mano É da hora, é da hora Gostei, gostei Só que eu não sei se eu vou usar muito Mas tudo bem Vamos lá pra próxima Próximo aqui, ó É essa Vamos lá É, todas as opções Eu vou colocar correto É, falso Eu acho Porque É, acertei Ai que delícia Ai que gostoso Esse daqui Correto Acertei, mano Tipo, eu acho que é tudo correto ali Porque, né? Eu não dei sorte de acertar todas não Eu acho E caraca, mano Nossa, eu não sei O que ganha aqui Se é a mochila ou a skin Se for Não Não sei se é a skin Essa skin é muito filé pra ganhar, né? Mas tudo bem Vamos lá pro próximo Beleza, então, mano Vamos lá Aqui Ahn True Aqui Correto Muito bem Eu vou colocar qualquer coisa Ah, não era bem a resposta Meu Deus Ah, não, cara Ah, agora eu vou errar tudo Correto Muito bem Acertei Essa daqui eu vou colocar agora Não era bem Essa agora Eu vou colocar cada uma Ó Eu coloquei essa e essa agora Espaço e trabalho Eu vou colocar correto E ganhei Mano Consegui Não carregou aqui, né? Aí carregou Nossa, é tipo um foguete, velho Sei lá Caraca, isso daqui é da hora Doido E é esses os itens Espero que vocês tenham gostado aí Mostrei como pegar aí Mano, eu nem sei como que sai daqui Mas tudo bem, velho Eu tô preso aqui, né, velho Meu Deus, cara Vou tentar colocar aqui, ó Os itens, mano Olha aqui Todos os itens que eu ganhei Um, dois, três, quatro, cinco Seis itens grátis Então aproveita logo Pega aí, mano Que esses itens Tá muito legal Vamos tentar colocar aqui, ó Rapidão Coloquei aqui esses negócios No ombro aqui Cara, eu não achei tão Filé, não Não é uma coisa que eu usaria Mas é legal, cara É muito bom Só que esse chapéu aqui O resto eu achei muito top, velho Nossa, serião Vamos tentar colocar o chapéu aqui, ó Chapéu de sucata, velho E vamos ver como que fica Esse chapéu de sucata aqui Não ficou tão bom assim não Por causa do meu chapéu de cavalo, né Mas tá de boa, velho Esse daqui eu acho que é da hora Você ficar assim do seu lado, cara Um que eu acho que não fica na partida, né Ficasse na partida Ia ser muito legal, cara Sério mesmo Caraca, velho Fica aqui, ó Num ombro Que da hora, mano Nossa, velho Esse daqui eu vou usar, cara Nossa, muito da hora Gostei, gostei Olha só Caraca, doido Nossa Vai combinar, ó Esse item de evento E esse daqui, ó E minha skin monstro Cabeça de cavalo aqui, ó Muito top, velho Vou tentar colocar esse chapéu de anel aqui, ó Vamos lá, velho Coloquei aqui, mano Nossa, isso ficou meio estranho, cara Nossa O que é que minha cabeça de cavalo é meio grande Então não dá pra ver muito bem os itens da cabeça, né Ruim é isso Mas vamos colocar a mochila aqui também, velho Beleza, mano Carregou aqui, ó E olha como que ficou, doido Nossa Essa mochila ficou muito da hora, velho Olha, é um negócio de corda e outro de lata, eu acho Sei lá o que é isso, cara Nossa, ficou muito bom, cara Só que eu não acho que eu vou usar Por causa que eu já tenho aquele outro item do evento lá Ou eu use por um tempo, né Eu quero usar um pouquinho pra testar essa mochila Vamos testar aqui a mochila jato agora e vamos lá Coloquei aqui a mochila jato e olha como que ficou, velho Nossa, ficou muito da hora Agora eu tô em dúvida em qual eu uso Ou a mochila de sucata ou a mochila jato, cara Eu não sei, eu acho que eu vou usar a mochila de sucata mesmo Porque, sei lá, é mais simples, eu acho que é melhor Ou não, não sei É, cara, é bem difícil de escolher Não, se bem que a mochila jato é um pouquinho menor, né Então acho que eu vou usar a mochila jato mesmo, né Muito legal esses itens Então se você não pegou ainda, pega aí, cara Recomendo demais E é esse o vídeo então Deixa o like aí, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui!